E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para falar sobre uma coisa bastante triste O vídeo está sendo patrocinado pelo Sérgio Rovere Que mais uma vez não pode fazer aula dele E o que aconteceu é que hoje Fizeram uma câmera de gás Para um esquizofrênico Que podia perfeitamente ser minha irmã E aí eu quero compartilhar com você As minhas impressões sobre isso Por onde eu começo? Tínhamos um homem esquizofrênico Que muito provavelmente não estava tomando essas medicações Que tinha as medicações para esquizofrenia no bolso Por algum motivo Mas que muito provavelmente estava sem tomar Ou passou por algum evento Que tirou seu equilíbrio durante o dia Ou não estava com a dosagem correta Ou alguma coisa que fez com que ele tivesse um surto E esses surtos são extremamente comuns Extremamente comuns em pessoas que Que perdem equilíbrio por algum motivo Geralmente está ligado a medicação Aí ele foi lá Pegou a moto da irmã dele E fugiu E por que ele fugiu? Porque geralmente A esquizofrenia paranoide Ela causa uma síndrome de perseguição Em que você escuta a voz na sua cabeça Dizendo que querem te ferrar Essas vozes Pensa no personagem Gollum do Senhor dos Anéis A minha irmã, ela vive uma vida de Gollum Porque assim Eu vou te sacanear Os caras vão te sacanear Os caras vão te roubar Os caras vão te sabotar Os caras vão te abandonar Os caras vão te foder Os caras vão te machucar Os caras vão te matar Os caras vão a alguma coisa Ou então Eu vou fazer alguma coisa com você Eu vou roubar suas coisas Eu vou te machucar Eu vou te cortar Eu vou te envergonhar Imagina que terrível É para um esquizofrênico Escutar tudo isso Se você já assistiu qualquer obra Filme, seriado Qualquer coisa que envolva esquizofrenia Se você já leu algum livro Muito provavelmente Você se familiarizou com um personagem Que estava em um lugar Via pessoas de verdade Conversa com pessoas de verdade Mas também escuta alocinações E também acha que essas alocinações São de verdade Mesmo que você esteja ali Para dizer para ele Que não Que não Então quando a minha irmã Começa a escutar alocinações Eu falo para ela Só tem a gente aqui Só que alguém na cabeça dela Também fala Não, só tem a gente aqui Ou não liga para o que esse cara está falando Ou presta atenção em mim Que eu estou falando com você E aí você fala Porra, mas falta É tão óbvio Que você é de verdade E que a alocinação não é Para a gente Mas também é óbvio Para o meu pâncreas Fazer insulina Também é óbvio Para os meus olhos enxergarem E eu não posso dizer com isso Que, portanto Ninguém tem o direito De ser diabético Porque Não E ninguém pode ser cego Porque se eu enxergo Como que alguém pode ser cego Então o fato De a gente conseguir Distinguir realidade Não significa Que todas as pessoas Consigam Distinguir o óbvio Principalmente Porque elas têm um transtorno Uma formação do cérebro Que faz com que ela tenha Esse tipo de comportamento Agora imagina Essa voz que está dizendo Que vai te matar O cara Ele Ele Em surto Muito provavelmente Sem remédio Ele pega a moto E pega a estrada E ele é parado Pela polícia Na cabeça dele Ele tem alguém Que está acompanhando Ele a viagem inteira Porque ele está fugindo De uma voz Mas a voz está com ele Está falando Eu vou te pegar Eu vou te avançar Eu vou te derrubar Você está fudido A polícia vai te parar Eu vou te matar E é muito comum Um esquizofrênico Escutar isso A polícia vai te parar Eles vão te machucar Eles vão te registrar Eles estão com um chip Na sua cabeça Eles estão te espionando Eles sabem onde vocês estão Eles vão pegar você Aí a polícia vai e para Justamente esse cara Porque ele devia estar Correndo muito Porque estava apavorado Então entenda que O esquizofrênico Em surto Ele está com medo Na grande maioria Das vezes ele está com medo Ele não quer matar alguém Pelo prazer de matar alguém Isso daí é psicopatia Outra história Outra coisa Aí a polícia fala Fica parado Aí ele escuta uma voz Vou te matar Seu otário Fica parado Não se mexa Calma A gente só vai te algemar Está tranquilo A gente só vai te algemar Esse cara Ele vai se deixar algemar Sendo que ele está escutando Uma voz Sendo que vai matar ele Muito provavelmente não Então Ele vai resistir E ele vai resistir Com violência E E E Às vezes Escalha do cara Ser grande Minha irmã é fácil Minha irmã Tranquilo Segura ela Em surto Ela dobra a força Mas a força dela dobrada Não é perigosa pra mim Agora vai o filho da Genaína Que é três vezes maior do que ela Ter um surto Como é que ela segura? E vai um cara desse Que a polícia não conhece Que as pessoas em volta Não conhecem Em surto E tentar controlar Um cara Que tem a nítida crença Uma crença irredutível De que tem alguém Querendo matar ele Então ele vai oferecer resistência E essa resistência Ela é fruto do pânico E uma pessoa Com pânico Uma pessoa apavorada Ela pode ser extremamente forte E ela tem uma energia Que não acaba Então você cansa De tentar segurar a pessoa Só que a pessoa Ela tem uma energia Movida pelo medo Pelo medo E aí a gente precisa Acalmar esse cara A gente precisa Acalmar esse cara A gente não consegue Imobilizar ele Ah vai tomar no cu Filha da puta Então vão fazer você dormir Aí tiveram Uma brilhante ideia De colocar o cara No carro da polícia E jogar bombas De gás lacrimogêneo E aí Mataram o cara asfixiado Isso aconteceu Do lado da minha casa Do lado da minha casa Eu moro aqui em Sergipe E são 100 quilômetros Para chegar Para sair de Aracaju E chegar aqui E eu gosto dessa visão Via satélite De vez em quando Eu fico dando Umas voltas por aqui E o que eu gosto Dessa vista via satélite É que você percebe O quanto tem agricultura Familiar aqui Em volta da minha cidade E o quanto a gente Está perto da nossa comida Se der alguma coisa Se der alguma grande merda Então Diferente de uma cidade Como São Paulo Que é muita gente Abastecida por poucas vias Aqui Num apocalipse zumbi Você pega a bicicleta Aqui E vai comprar do produtor Se a gasolina Não estivesse tão cara A gente ia comprar Um sitiozinho aqui Ia plantar alguma coisa Aconteceu do lado Da nossa casa E aí Esse artigo Ele fala Cinco erros Que os caras cometeram Eu não vou ficar falando Sobre erro Porque esse daqui já foi Esse tipo de coisa É o tipo que Vive acontecendo Quantas outras pessoas Acabam assassinadas E não são E não são relatadas As condições Pelas quais Elas são Assassinadas Não são relatadas E aí Eu quero compartilhar Com vocês Não de quem é culpa Mas assim O que poderia ser diferente Então Se a família E a comunidade Tivessem devida ajuda Para manter O paciente medicado Se o cara tem esquizoprenia Ele tem que tomar remédio Se ele não está tomando remédio Não é assim Ele não quer A gente tem que dar um jeito De forçar ele também Isso é um caso A gente entra em uma discussão ética Moral Que não tem fim Mas se a pessoa Sem medicação Ela é um risco Para a sociedade Então a gente tem que manter A pessoa medicada Ah mas eu não acho justo Porque a liberdade Não Você vai estudar O que é liberdade Direito Para você não falar besteira Você tem que ver Que a sua liberdade Ela acaba Quando começa a liberdade Do outro E as pessoas Na sociedade Elas tem toda a liberdade De viverem as suas vidas Sem uma pessoa surtada Do lado dela Apavorada Se tornando perigosa Porque ela está Sem a devida medicação Então Quanto mais a comunidade Ela se instrui Em relação a isso Quanto mais a família Se instrui Quanto mais a família Quanto menos vergonha A família tem De dizer Eu tenho esquizofrênico Na minha família E eu preciso de ajuda Da comunidade Para manter essa pessoa medicada Quanto menos preconceito Hover sobre isso É melhor Porque aí A própria comunidade abraça Se a polícia Ela fosse melhor instruída Para identificar Transtornados Durante surtos O policial Ele está com medo Todo dia Por quê? Porque tem o povo do tráfico Porque tem os bandidos Porque tem as pessoas Que odeiam o policial Porque tem gente Que tem um monte de coisa Então quando eles veem Um sangue no olho De esquizofrênico Em transe Ele tem medo Porque é uma É um pavor Que gera um comportamento agressivo E o policial Ele não sabe ler aquilo Ele olha para aquilo Enxerga Agressividade pura Descontrole Então eu tenho que me defender Eu tenho que voltar Para a minha família Já ganho pouco Para ficar tancando Essas merdas aqui E vai tomar no cu Então esse cara Se ele tiver um treinamento E falar assim Olha Existem pessoas agressivas Mas às vezes a pessoa É agressiva devido a algum surto E a gente vai te dar Aqui alguns Algumas ferramentas Para você identificar Se essa é uma pessoa Surtada ou não A gente vai te ensinar A falar Não, a gente está aqui Para te proteger Tem alguém te ameaçando Tem alguém atrás de você O que está acontecendo Não, me fala melhor O que está acontecendo Ah, você está escutando alguma coisa Você estava fugindo de quem Não, então calma Então você calma Você toma remédio Vamos tomar esse remédio aí Não, eu vou te levar Eu vou te proteger Eu estou aqui do teu lado Eu vou te ajudar Só que você vai ter que tomar Esse remédio Porque você tem que se acalmar Para a gente conseguir lidar com você Sem te machucar Ninguém quer te machucar Então quanto mais tranquilidade Você passa Para o esquizofrenico e o surto Não que ele vá conseguir raciocinar Sem remédio Estando em surto Não vai Mas é tranquilizando Que você começa Não é botando mais medo Então o cara já está escutando Eu vou te matar Você vai falar o que para ele Eu vou te matar também E por último Se as pessoas em volta Elas gritassem Dizendo que estavam ali Para protegê-lo E se elas tentassem Conscientizar a polícia De que aquilo É um transtornado mental E que ele não precisa De gás lacrimogêneo Ele precisa ser mobilizado De alguma forma E se a comunidade Precisa ajudar Nisso Então que ajude Se tiver alguém ali Que se qualifique Como está Então Diferente de outros tipos De transtorno Geralmente o esquizofrenico Ele só é agressivo Porque ele está Com mais medo Do que ele pode suportar Geralmente Assim Para o cara ir parar Longe de casa O cara É porque ele já passou Do ponto de tomar remédio Muito tempo É lamentável É uma grande pena Isso sempre aconteceu E isso vai continuar acontecendo E é engraçado Porque a gente evoluiu Ao longo de dezenas De milhares de anos E a nossa linguagem Ela evoluiu Há muito menos tempo Do que isso E as religiões Elas são mais recentes Ainda do que isso O que me dá Essa convicção De que Os transtornos mentais Eles precedem A fala E precedem as religiões E aí Assim Aparece a religião E aí você vê um cara Falando sozinho Fugindo de alguma coisa Então era Uma parte Da evolução natural Das religiões Que as pessoas Tentassem justificar A existência da esquizofrenia Com a existência De demônios E se tem demônio É porque deve ter Deus Então vamos rezar para Deus Deixar Deus feliz Para ele nos proteger Desse demônio Que está dentro Desse cara aí Pensa quantas pessoas Não foram assassinadas Por tribos Porque ela estava Endemoniada E ela era um risco Para o grupo E mesmo assim A gente tem 1% Ou mais De transtornados mentais Entre nós E a gente Cronicamente Esconde essas pessoas Para que elas não sejam vistas Para que a família Não passe vergonha Tem um monte de problemas aí As famílias não Deveriam ter vergonha As pessoas deveriam Ser mais expostas Todo mundo Deveria estar acostumado A lidar com essas pessoas Para que elas não fossem Simplesmente Assassinadas Para que elas recebessem Aquilo que elas Precisam Se não tratamento No mínimo respeito Uma grande pena E E o pior de tudo isso Não vai ser a última vez Outras pessoas morrerão Talvez algum dia Alguém mate a minha irmã Se ela tiver um surto E se tornar violenta No meio da rua Então eu estou aqui Todos os dias Tentando fazer com que ela Tome a medicação direitinho Vá para a clínica direitinho Faça terapia ocupacional E seja boazém com todo mundo E as pessoas que têm direto contato Conosco Todas elas sabem Eu não escondo de ninguém Porque eu puxo uma aliada Para o meu lado Porque aí o dia que minha irmã Está em surto A sua irmã está nervosa Aí eu vou lá correndo Onde ela estiver E trago ela de volta Todo esquizofrênico tem alguém Não Muito pelo contrário As famílias de esquizofrênicos Assim como tem a dona Tereza Que expulsou o filho Porque ele era homossexual Também tem um monte de família Que expulsa o esquizofrênico Porque falam Você não obedece Você usa droga Você faz isso Você faz aquilo Então esquizofrênico É muito fácil Para ele se livrar Da alucinação Por falta de remédio Por falta de orientação Ele recorre à droga Para ter uma brisa E ter um pouco de paz Coisa mais natural do mundo Esquizofrênico Usar álcool E outras drogas mais pesadas E aí o que acontece A família pune Essa pessoa com expulsão E aí não oferece apelimento Não oferece apoio E geralmente Você tem histórias trágicas Até que a pessoa Ela acaba indo morar na rua Então assim Não é a rua Que deixa as pessoas loucas Falando sozinha Geralmente a pessoa fica louca Falando sozinha E por falta de outra alternativa Ela acaba nas ruas O processo é o contrário A gente acha Que más decisões Levam à pobreza E geralmente é o contrário Geralmente é a pobreza Que leva As más decisões Então primeiro estômago Depois a moral É muito fácil De estômago cheio Você falar que você não rouba ninguém Que você tem uma moral alta Que você respeita todo mundo De estômago cheio É muito fácil falar isso Desculpa Estou alterado Bom Temos certeza Que esse tipo de coisa Vai continuar acontecendo Mas Se você Um dia desses For uma dessas pessoas Que estão gritando Assim Pô O cara vai morrer O cara vai morrer O cara vai morrer Se um dia você puder Ser uma pessoa Que fale assim Esse cara Ele tem transtorno Pera aí Que eu sei ajudar A fazer ele se acalmar Vamos tentar junto Não precisa matar o cara Ele não está te desrespeitando Ele está com medo De repente Só de falar isso Talvez você salve A vida de uma pessoa Tem gente que acha Que esquizofrênico Não merece viver Por quê? Porque não consegue trabalhar Pagar os boletos E isso é muito engraçado Porque nosso sistema capitalista Ele está levando a gente Para um caminho Onde quase ninguém Não podemos pagar boleto E aí a gente merece Tudo morrer também Quanta gente não acha Que merece morrer Porque não consegue pagar as contas E na verdade É o sistema Que está todo quebrado E o sistema É feito de pessoas E as pessoas Elas podem interagir Umas com as outras De forma que O ambiente de todo mundo Fique melhor É muito importante Que a gente converse sobre isso Que a gente sinta Que a gente tem esse poder Pensando sobre isso Bom, por agora é isso Grande abraço para vocês Bom, por agora é isso